Vamos agora conversar com o professor Alexandre Barbosa, professor da Universidade Federal de Itajubá, especialista em meio ambiente, professor Alexandre Barbosa. Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. O mesmo, Otávio. Bom dia para você, para todos os ouvintes e para a população em geral. Professor, vou contar uma historinha breve que nós já nos conhecemos há muito tempo. E desde que nos conhecemos, já deve ter mais de 10 anos. Mais de 10 anos. A gente sempre conversava sobre essas várias divergências que existem nas teorias em relação ao clima do planeta. E falava-se muito de efeito estufa, que era provocado pela participação, pela influência do homem nas condições climáticas, que os gases estavam acabando com a camada de ozônio, que o spray destruía, que o monóxido das descargas dos automóveis também, que até o metano que as vacas soltam, era importante no equilíbrio do planeta. Ou seja, todo tipo de teoria foi feito, foi desenvolvido ao longo desses anos. E você sempre defendeu o fato de que tudo isso que acontecia eram fenômenos naturais. Que a Terra tinha o seu ciclo e tudo isso que acontecia era normal. Ainda pensa assim? Otávio, nós temos que separar as coisas. Primeiro, eu ainda penso dessa maneira. Nós temos... O problema é que nós não estamos preparados. Eu vou adiantando. Nós não estamos preparados para isso. A humanidade, do jeito que nós conhecemos a humanidade, nós não estamos preparados para mudanças naturais. Coisas que acontecem naturalmente, que podem ter uma grande escala. Nós não estamos preparados para isso. Nós estamos preparados para somente aquele cotidiano nosso. Eu ainda acredito nisso, de que a maior parte das coisas que nós vivenciamos fazem parte das condições naturais que nós temos no planeta. Mas isso também não quer dizer que nós vamos voltar a fabricar aerossóis que agridam a camada de ozônio. Não podemos fazer isso. Nós sabemos que tem uma agressão. Nós sabemos que a camada de ozônio, principalmente sobre a Antártida, teve uma redução drástica em função de aerossóis que nós lançamos. E outras coisas também. Vamos emitir mais monóxido de carbono, dióxido de carbono. Vamos fazer com que os motores dos carros fiquem menos eficientes novamente, que não tenham catalisadores, etc. Nada disso. A gente não fala isso. Muito pelo contrário. Quanto mais a gente puder preservar e mais sustentável for o nosso modo de vida, é melhor para a gente. Melhor para o planeta tudo. Só que às vezes a gente fala coisas, e não somente nós, vamos dizer, os cientistas também, os estudiosos, coisas que a gente extrapola. A gente fala, olha, isso aconteceu e a gente sempre ouve. Olha, eu sempre ouço isso daí. Olha, a temperatura está aumentando muito. Gente, por enquanto, existem evidências, aumenta um pouco, mas pode ser que isso aí tenha uma causa natural. Existem casos naturais que fazem a temperatura aumentar ou diminuir, nós passamos por esses ciclos. E as pessoas não aumentou, a água está secando toda. A água não está, por enquanto não estamos perdendo água para o espaço, não. Ela está ficando confinada na Terra. Pode perder até um pouquinho. Um pouco sai, isso é normal. Mas chega também, através de meteoritos, cometas, etc. Chega, né? Então, essa sensação de que nós temos, quando acontece algo um pouco diferente, olha, a temperatura está alta. Nós estamos vendo a temperatura estar alta. Mas isso já aconteceu anteriormente. Assim como aqui a temperatura está alta agora, e nós não temos previsão de chuva, possivelmente. A gente fala sobre previsão, vamos dizer, essa eficiência, essa eficácia das previsões. Até a semana que vem, até o final da semana que vem, tá? O pessoal fala, mas é mês de chuva. É, mas não está acontecendo. Mas isso já aconteceu anteriormente. A gente tem evidências disso. Assim como se você viu no Hemisfério Norte, como está no Hemisfério Norte, como um todo, né? Estamos tendo temperaturas muito baixas lá nesse momento. Exatamente nesse aspecto. Eu só queria fazer uma observação em relação à forma de pensar do professor Alexandre Barbosa, porque ele defendia essa tese há muitos anos, quando essa tese, ela não era a maioria. E hoje ela volta a ser a maioria. Ou seja, essa parte, essa influência nefasta de agentes provocados pela humanidade no planeta estaria acelerando a nossa era glacial, fazendo derretimento de calotas polares e por aí vai. Inclusive, o Lovelace, que era o autor da hipótese de Gaia, já pediu desculpas publicamente, falou, olha, as coisas realmente não são bem assim. Significa que, apesar daquelas teorias trágicas que foram feitas por grandes especialistas, isso está sendo revisto e, de novo, a sua tese está se mostrando correta. Agora, eu pergunto nesse momento sobre como é que são esses ciclos, porque, de fato, no Hemisfério Norte, lugares que não nevavam, e isso eu tenho notícia porque tem conhecidos nossos lá, informam, olha, por exemplo, a cidade de Verona, que nunca neva, está nevando. Sim. Lugares na Europa que não tinham chuva, tem tempestades a ponto de descarrilhar trens, provocar acidentes. Aqui, mesmo no nosso país, nós temos lugares que tem uma chuva torrencial e aqui e outros lugares estão em seca. Isso faz parte dessa cadeia natural de acontecimento? É aí que está, Otávio. Nós começamos a medir as coisas. Você sabe, você falou aqui que nós somos responsados pelo sistema de monitoramento que nós temos aqui, que é um bom sistema. Temos problemas que acontecem, mas é um bom sistema. Dá uma resposta adequada, satisfatória, dentro da probabilidade que nós trabalhamos. Mas a gente não costuma medir muito as coisas. Nós começamos a medir, principalmente essas grandezas físicas, essas variáveis, temperatura, chuva, etc., 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 de cento e poucos anos para cá. Nós temos história, o que nós chamamos de série histórica. E para a gente poder ver mesmo o que acontece em termos médios, que interessa muito, principalmente para o planeta, o que acontece em termos médios. A temperatura está aumentando ou diminuindo. Você pega um evento extremo como esse lá, mas nós temos um outro evento extremo de temperaturas aqui no Hemisfério Sul. Um está compensando o outro ou não. O que dá no saldo final? E as medições, elas têm que ser feitas, mas não são fáceis de serem feitas. São coisas que custam, são, às vezes, de difícil acesso. Então, isso, com o tempo, a gente começa a tirar essas dúvidas. Com muito mais anos, mais décadas que nós teremos de medição, que nós vamos poder tirar conclusões acertadas. Eu não posso, nesse momento, quando eu falava para você, olha, não é devido a aquecimento global, não é por causa dele, mas, ao mesmo tempo, eu não disse que não é. Eu falei, é porque nós estamos medindo pouco, para poder ter a certeza científica do fato. Ainda nós medimos pouco. Então, qualquer lucubração que a gente faça a respeito disso, ainda é na coisa da, olha, do achismo, do nosso achismo. É o nosso palpite. Então, nós temos que medir bastante as coisas para poder ter certeza daquilo que nós estamos falando. Professor, falando em medida, uma das coisas que é muito importante, principalmente quando nós falamos para o homem do campo, porque o nosso ouvinte na área rural é água, o ciclo da seca e da chuva. E, como nós estávamos conversando antes de entrarmos no ar, o homem do campo já experiente, ele já percebe, lá em setembro, outubro, pela quantidade de chuva que caiu, como é que vai ser a colheita dele. Se o milho vai render, se o arroz vai sair, tudo o que vai acontecer. Como é que está a exatidão dessas previsões hoje? Olha, Otávio, principalmente em relação ao clima, algumas coisas nós conseguimos prever com uma certa antecedência. A temperatura, a gente tem estimativas médias, de tendência, razoáveis até. Quando entra na questão, principalmente de chuva, de chuva, você fala dos rios, se vai ter água bastante ou não para a agricultura, depende da chuva, não tem como. A não ser que seja tudo irrigado e você já faz o uso e faz todo um planejamento em função da irrigação e dos seus reservatórios para irrigação. Quer seja solo, quer seja um lago, quer que seja como reservatório. Mas quando se fala em chuva, as previsões, a gente sempre tem falado nisso, as previsões, elas valem razoavelmente até cinco dias. Cinco dias? Razoavelmente. Estamos falando em termos qualitativos. O que a gente chama de termos qualitativos? Pode chover ou não pode chover? Aí a porca torce o rabo quando se fala no termo quantitativo. Quanto vai chover amanhã? Aí os modelos todos, se você olhar em qualquer site de previsão, dos institutos, e eles, se você olhar as notas técnicas desses sites, eles comentam sobre isso. Falam, olha, a questão da quantificação é uma questão complicada. Com quantas variáveis nós temos que mexer na atmosfera, é uma coisa muito complicada, principalmente para os meteorologistas e os hidrólogos, você trabalhar com isso. Você tem velocidade do vento em X, Y, Z, você tem as coordenadas espaciais, tem pressão, temperatura, tem um tanto de variáveis e são poucas as equações para resolver essas, para equacionar essas variáveis. Então, em termos de dias, a gente fala, olha, principalmente quando é chuva. A tendência nossa, que eu te comentei, até semana que vem, a tendência é essa, estamos sob a ação de um sistema semi-permanente, permanente, semi-permanente, chamado de alta subtropical do Atlântico Sul. Normalmente, nessa época do ano, ela não entra tanto no continente, ela está entrando e com muita força no continente. Então, não deixa chover, não deixa entrar a frente fria, não deixa vir a umidade da Amazônia. Então, a gente está assim, vamos dizer, nos próximos cinco dias, com uma previsão de não chuva? Sem chuva. Essa é a previsão. Só que eu repito. Pode cair uma pancadinha no meio do caminho. Pode. E, às vezes, pode cair uma pancadona. Eu já vi tempo assim, quando vê, porque os modelos, até em uma determinada escala, que são essas pancadas de chuva, dois, cinco quilômetros por cinco quilômetros, os modelos não preveem. Entendeu? É coisa localizada. Mas são sempre insuficientes para que as plantações se recuperem do que não choveu no final do ano passado. Claro. Só para você ter ideia, aqui para a nossa região, para a nossa região, nós tivemos chuva, o período hidrológico que nós chamamos começa em outubro. Todo mundo conhece isso, né? Quando as chuvas começam em outubro, geralmente em outubro. E termina, obviamente, em setembro. Então, nós temos basicamente seis meses de seca, seis meses de chuva. De outubro a março, depois de março até setembro é período de seca, entre aspas. Nós tivemos dois meses com chuva acima da média. Foram outubro e novembro. Dezembro já caiu. Nós já começamos a ver a nossa equipe. Olha, está caindo, estão vendo? E janeiro agora está uma tristeza. Nós estamos nem com um terço da média atingida ainda para a nossa região. Nem com um terço. E não vai ser um pancadão que vai recuperar isso. Pode, às vezes, até acontecer, Otávio. Pode ter uma pancada das 60 milímetros, e o negócio de um terço vai para a metade. Mas é aquele tipo de chuva que, para o solo, nenhum agricultor gosta disso, daquele pancadão, que ele estraga o solo, vem granizo, vem até a água escoa, ela não percola quase, ela não infiltra. O agricultor gosta daquela chuvinha mansa. E esse é o pancadão que arrisca encher uma cidade? Pode ser que sim. No caso do Rio Sapucaí, aqui, se nós nos focarmos a ele, esses tipos de pancadões, eles não dão grandes influências. A não ser que seja um sistema convectivo muito forte, pode vir a dar alguma ação. Isso é muito difícil. Para poder dar uma enchente em Itajubá, é algo que nós já falamos. É necessário ter esses sistemas, mas é necessário entrar uma frente fria, ter uma frente estacionária. É necessário estar sendo suprido de umidade da Amazônia. Caso contrário, não acontece. Uma grande enchente. Por aí, a gente vai tendo uma noção, tendo as palavras do professor Alexandre, de como é que essa integração planetária acontece. Ou seja, tem que haver um sistema, tem que haver umidade na Amazônia, para que tenha água suficiente e acabe vindo a cair uma chuva necessária aqui na nossa região. Uma coisa que nós gostamos sempre de repetir, Otávio, e a maior parte das pessoas não sabem. Todo mundo fala que a Amazônia é importante, e ela é importante para a gente. Nós estamos numa latitude, tanto no hemisfério sul como no hemisfério norte, isso acontece. Nós estamos numa latitude, que normalmente são latitudes de desertos. Se você olhar na geografia... É mesmo. São latitudes de desertos, em qualquer tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. A nossa vantagem é que, se nós não tivéssemos a Amazônia, a nossa média de chuva não passava de 400 a 500 milímetros por ano. É que vem umidade, chove aqui no meio de verão e canaliza. Você viu nos jornais já falaram, esse canal de umidade, que lá chama-se zona de convergência do Atlântico Sul, que faz chover bastante aqui para a gente. Caso contrário, teríamos isso. Esse sistema de alta pressão é responsável por esses desertos, aqui na nossa localidade. Que é o que está provocando esse aquecimento, essa elevação de temperatura. Claro, é um sistema porque ele faz com que o ar atmosférico, ao invés de... Quando gera chuva, como? O ar sobe, vamos dizer assim, condensa em contracamadas mais frias. Esse sistema proporciona o contrário. O ar, ao invés de... Ele está proporcionando o ar descer, então ele aquece no aquecimento. Aquece e não forma as nuvens. Então você não tem possibilidade de condensação do vapor d'água. Mesmo que tenha vapor d'água num nível considerável na atmosfera. Então beleza. Bom, nós temos até março para recuperação dessa situação de... Entre aspas, seca. Nós temos até... O que todo mundo chama de enchente das goiabas, né? Temos até março, às vezes até começo de abril, tudo. Mas temos mais dois meses. Fica mais difícil agora. Certo. É que o pessoal sempre pergunta, o pessoal, a minha enchente só dá em dezembro, janeiro. Estou colocando para o lado das enchentes, né? Porque acontece... O maior volume de chuva, a maior média é dezembro e janeiro. As médias históricas, nossa região, é dezembro e janeiro. Janeiro já se foi, né? Janeiro já se foi. E se essa previsão se confirmar, só semana que vem que pode chover lá para o final da outra semana. Semana que vem. Já vamos estar no dia 8, 9 de fevereiro. Então temos aí mais um mês e meio de recuperação. E tomara que tudo dê certo, né? Vamos ver se as coisas se equilibram. Professor Alexandre, muito obrigado por ter vindo nosso programa. Foi um grande prazer. Eu espero que a gente tenha contribuído de alguma forma para orientar os ouvintes, né? As pessoas que estão no campo, o homem do campo, o homem rural, de que realmente a coisa... Se Deus não ajudar, se São Pedro não fizer chover, a coisa pode se complicar um pouco para a gente nessa próxima safra aí. Pessoal, muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado a você, Otávio. Aqui é a Rádio Panorama e a todos os ouvintes, um bom dia. Conversei aqui com o professor Alexandre Barbosa, especialista em meio ambiente, professor na Universidade Federal de Itajubá, prestando esses esclarecimentos em relação à nossa temperatura, ao nosso clima. A Rádio Panorama e a todos os ouvintes, um bom dia.